What's up boys? What's up guys? Bom, hoje eu vos trago um vídeo que não é habitual aqui do nosso canal mas é uma simples reação e é um vídeo muito engraçado eu gostaria de partilhar essa cena com vós e é um vídeo que ainda não sei a linguagem mas é muito fácil de perceber porque mano, eu não sei tipo, eu consigo perceber e acredito que vocês também vão perceber e eu quero que tu deixes um like e se inscreve aqui no canal porque eu ainda tenho muita coisa por partilhar convosco e é essa cena vamos ver esse vídeo mano, tipo, só tentarem perceber que o gajo está tentando dizer no vídeo do gajo e tal eu não será muito divertido se me coges o ordeador, não comas que está cheio de roña há espaguetis por aqui claro olá, sou Ida Grebot e esta é a parte 3 de entrando en classes online de estudiantes disfrutad do vídeo essa parte 3 de entrar na aula de estudantes online de estudantes vamos lá assim é fácil vamos lá vamos lá vamos lá a soldadura decapante seria isso basicamente então agora vamos a passar a soldadura decapante então o mais importante o fogo, o fogo ao máximo porque senão não vai pegar muito importante, eu não os llevo porque... eu não sei como vocês estão novas a sala de aula de repente para entrar um gajo assim eu não sei como que razão teria naquela cena eu não sei como que razão teria naquela cena professor, mas os ponéis guantes senão depois me van a echar a mim a bronca passamos a soldadura tem que limpar bem a zona com papel um pouco de estaño ok? limpiamos bem e... é que é maluco não se estupes, chicas isso suele passar, eh? vale é que é louco agora sim que me pongo guantes vale? é que está passando? é que está passando? é que está passando? se te interessa, fazemos o receso professor, marco me podia explicar outra vez a diferença entre as células prokaryotas e eukaryotas? é que... se entra no examen é como... que pasó? oi xiii perdão, perdão, marco que se me ha caído ao quadro explica que não eita bro, imagina você estar em uma aula online de repente acontecer essa cena qual será a sua reação? você nem tem como rachar porque, epá estás na aula, mas, né? bro explíqueme, marco explíquelo explíquelo la principal diferencia que cuenta con núcleo esa é a principal diferencia pero, en el examen nos pode perguntar directamente as diferencias? sim, sim ok, mas ele vai perguntar seguro no examen seguro e quanto vai valer a pergunta no examen? pois... é um examen de 50 perguntas de 1 hora 1 hora? se entende? sim? então... bro vocês estão em aula? de repente entra um gajo a gravar a tomar banho men esse gajo é louco ok não isso aqui cada um todos estamos é, eu tenho press zwar é, eu tenhoeen Iowa E pensei que ele estava parado, perdão. Joder. MAMAAA! Olha, me ia colocando. Vamos joder. Perdão, profe, sim. Estou atendendo, hein, profe? Perdão. Por onde ívamos? Forma de entrar? Podemos dar ao navegador? Mano! Como é, chicas? Vocês já olham? Entra um gajo a andar na hora de ginástica, man. Um passap, man! Eee, esse gajo é louco, mano. Eee, eee, eee. Como é, amigos? Como é? Como é? Como é? Que louco, né? Que louco! Levanta a comodilla! Lo que dá! Conchis! Levanta o seu plato! Que louco, wey! Joder! Que louco! Como é? Um descanso, chicas? Muy bien! Esta é a aula de aerostep do Gimnasio Municipal de Aranjuez? Joder! Eee, como é? Como é? Perdona, Diego. O Sr. Alfonso, de onde nos visita? Es que se me han equivocado de enlace. Me han puesto aqui. Ya me voy, Sr. Alfonso. Perdona, perdona! O Sr. Alfonso. 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 Ok, rapazes. Vamos a ver... O Sr. Alfonso. Joder! Entra, perdona! Mes, o meu laptop está funcionando. O Sr. Alfonso. Desculpe Mas não vai me derrachar, mano Ah, não Eita! Perdão, perdão. Perdão, sensei, que se me caindo aqui um pouco... Esta não é classe de judô, não? Perdão, perdão, me vou, me vou. Que é isso? Perdão, perdão. Que é isso? Antonio, que has feito com meu ordenador? Está lleno de erróneas, tio. Que é este? 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 Se me coges o ordem, não comas, que está lleno de roña, tío. Há espaguetis por aqui. Perdona, acho que te has metido em uma classe. Mira, 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 quem se has metido o homem, Paula. Olha o que é passado. Creo que me he equivocado de classe. Como era o link? Sí, sí, te... Que se que se me gusta. Que fuerte. Que me he equivocado de link. Se escucha o que has dicho. La câmera está llena de roña. Vale, no sé qué está pasando. Os dejo contigo con la classe, vale? Si por favor, un poco de humor, vale? Ya os dejo con vuestra classe. Muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Sí, el DNI 48. Bueno, por hoje é essa cena e eu queria partilhar esse vídeo convosco porque eu achei muito engraçado. E para quem quer ver o vídeo original, o link de vídeo está aqui embaixo. É só acessarem o link onde tem o vídeo original e para quem quiser baixar e tudo mais. Então, é essa cena e se você ainda não se inscreve aqui no canal e aproveitar para dizer que não está fácil eu trazer pegadinhas aqui no canal porque não há pessoal na rua e muita gente fica em casa. E se quiser a parte 2 de entrar nas classes online, é só deixar aqui nos comentários que eu queria trazer a parte 2 para vocês. Então, é essa cena e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.